Eu sei ouvir? Sim. O que é que eu acho que ele não estou aqui? Pois é? Não, é dia 4, é o mesmo? Ah, é mesmo? É o que eu tinha mais uma vez Quanto... Quanto não... Não, não, não. O que é isso? É muito interessante. Tem que fazer? Não, não. O que é R$356,00 aqui? Pode falar que não pegou um dos outros panel. Pau, está aplicado R$356,00. Olha para mim a ponta. O que? Você é um correteiro, né, cara? Tu assinou, cara? Tu pediu, mas não perguntou o preço. Para começar, eu ia pedir para te contar mais que vem, né, cara? Tá, mas pode ser, meu filho. Não, não fala a sério, velho. Pô, você tem ouro, né? Atrás também tem a... Não, daqui a pouco o cara vai vender. O que é aqui? Sabe, né? Parabéns, obrigado. Pô, eu vou divulgar isso pelo outro cara. Vou fazer merchandising. Vou ficar na mesa do dia todo dia assim, ó. É, quero ver. Obrigado. Obrigado, hein. Obrigado, Maurício. Não ia ter coragem de cobrar R$350,00. Pau, eu pensei que era R$36,00 pila.